Música Quanta noite faz que eu não durmo Pensando no dinheiro que falta no meu bolso Quanta noite faz que eu não durmo E o nosso Brasil continua na de cima Uma hora é o chinês que rouba meu emprego E a turma de glasília que não tá nem aí Tem que acabar essa batia na política E ver acontecer e não dar nenhuma dica E o Zé continua fazendo sua fé Na loteria premiada e quem sabe resolver os seus problemas Mas no dia a dia ele batalha na calçada Vendendo canivete e meia importada Defendendo o pão da sua família Do lado da concórdia Onde vai parar sem o criador Onde vai parar? Quanta noite faz que eu não durmo Pensando no dinheiro que falta no meu bolso Quanta noite faz que eu não durmo E o nosso Brasil continua na de cima Uma hora é o chinês que rouba meu emprego E a turma de glasília que não tá nem aí Tem que acabar essa batia na política E ver acontecer e não dar nenhuma dica E o Zé continua fazendo sua fé Na loteria premiada e quem sabe resolver os seus problemas Mas no dia a dia ele batalha na calçada Vendendo canivete e meia importada Defendendo o pão da sua família Do largo da concórdia Onde vai parar sem o criador Onde vai parar? E o Zé continua fazendo sua fé Na loteria premiada e quem sabe resolver os seus problemas Mas no dia a dia ele batalha na calçada Vendendo canivete e meia importada Defendendo o pão da sua família Do largo da concórdia Vendendo canivete e meia importada Onde vai parar sem o criador Onde vai parar? Onde vai parar? Onde vai parar sem o criador Onde vai parar? 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 Onde vai parar?